Hoje eu coloquei um hack no G4 LF, claro rapaziada, eu ia potencializar o Godita Super Saiyajin 4 LF ao máximo que eu pudesse, como eu falei pra vocês, eu ia fazer um vídeo com ele cheio de buffs, e cá estou, 4 buffs de Zengai, obviamente contando com o dele próprio, e ainda na equipe GT, já que o ano é de GT, por que não usar ele na respectiva tag? Não faria sentido né? E claro, o último vídeo eu joguei com Fusion, também tem os equipamentos, o equipamento único dele, você já sabe, em Ultra Hard Day ao máximo, eu ia formar o equipamento do Copy, mas eu preferi essa combinação aqui, principalmente por ter mais, digamos que, dano bruto, digamos assim, e eu preferi os outros slots também, que não fossem, por exemplo, Blast Attack, que é um dos status que o equipamento do Copy oferece, claro, tem a questão da vida, mas com os buffs de Zengai, eu acho que não vou precisar tanto de um buff a mais de vida, preferir esse conjunto aqui mesmo. Poderia colocar isso pra Godly, mas eu acho que é até desnecessário, os buffs principais eu já tenho aqui, basicamente, no máximo, ia ser coisa de 2, 3% de status, então aqui, digamos que o... o principal são justamente os 4 buffs de Zengai, e ele tá na equipe GT, e eu tenho a oportunidade de testar o meu 17 mais estrelado, que eu estrelei ele simplesmente demais nos últimos tempos, eu nem lembro onde eu estrelei ele, sendo sincero com vocês, e também tem o Goku Super Saiyan 4, que eu coloquei mais um estrela, e vai proteger muito bem o personagem verde. Sem enrolar, partiu para os pvps. Tá certo, uma das equipes já fitas, definitivamente. Vai ser uma maravilha o que acontece, cara. Só digo isso. Tá, vai tankar um pouco. Melhor do que... Tomar um combo completo. E aí... E aí... É o que você quer fazer? Vem por quê? Vem por aí? Ah, velho... Que isso... Não pode levar uma vantagem de ouros, não é? Deve ser um mapa de myos. Não pode levar a nossa vantagem. Não dá pra levar uma vantagem. Vamos lá! Agora temos a sua ajuda. Você não tem nenhum jeito de irב. O que é isso? Descobrimento Seguem! Vá! Vamos! Não você! Vou botar para você! Oh! Vá! Não! Não! Agora, você tem que me libertar e abrir! A Ivan! O o A. Ação! O o o O. O O O O. Jantou! REBALTA! All the way! E No O! O O! O O O! O O! O O! O O! O O! What? O! O! Isso é muito lag, mano. Olha o dano disso, cara. Que absurdo. É muito dano. Esbagaçou. Nossa. Ih, que ruim, né? Foi. Ainda queria entender o motivo de tanto lag. Tomou, palhaço. Eu não sabia pra qual carta ia vir a ult, então, mano, não tinha como fazer essa ult. Leggo. Mano, esse vídeo a gente tem que fazer LF, velho. Dois vídeos já com gordita e nem um LF, mano. Por favor, dessa vez é necessário. Tomaste. Olha o dano, que coisa bonita. Não! Tá! Não! Olha o dano! Calma! Não espirra não, Jota! Nossa senhora! Deu ruim! Ah! É isso! Enquanto vai jogando e vai falando e vai espirrando e vai causando dano... Deus! Pega o gujeta! Eu sei que você quer fazer um blush! Uma explosão para a Acompanhe em 19. Uma explosão para a Com certeza. Chegou nada, Conseguiu! Eu vou me dar mais um e-mail aqui. Elu, Márquese? Seu prêmio! Os dois mutuos! Ahn? Quase? Tchau, Dado ruim, nascida deu ruim, né? Seliga! Não, calma aí! Liquei assim que funciona também, né? Vá em cima, Vile! Cuidado por você e virei! Adaia! Oh, Vile! Ah, tá maluco, mano. Vocês não se ajudam, né? É um lag bizarro. Eu queimando. Eu queimando. Eu tenho uma galera que tá sentado. Você for ido. Eu não quero estabelecer. E acha que eu vou ter uma Iowa? Eu estou muito bom. Eu não quero dar uma arma. Nunca se você quiser. É uma MUITOSAPIPALES. Eu não quero que você tenha mais pontos. Você é da percadona. Você é da percadona? Mas aí você ainda não pode trocar. Você perdeu a percadona. Você vai ter uma percadona. Isso é o seguinte, o que é esse? Seule! Descobre o Gohan de Blast, né? Ou melhor, Strike. Ah, velho, não dá. Não dá, não dá! Muito lag, RR, e é nice. Ah, mais 17, mais Gohan... Mano, eu não tô nem aí. Pô, não dá pra estender um combo, tá ligado? É um... um absurdo. E não acertou. Ainda bem, porque eu já não tô aguentando esse lag, não. Tá louco. Eu sou mais o meu, 17. Eu não tenho 17 azul e estrelei roxo, tá ligado? Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai, 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 agora vai. Conseguimos, moleque, conseguimos. Segura o bode. Poucas... ideias. É isso, fi... É isso, fi... É isso, fi... Poucas... Ideias... Certíssimo. Mano, dá até medo desse Goku... Contra o 17, cara. É verdade mesmo, dá medo. snowman mano bizarra a velocidade de recarga de key que esse bicho tem mano é bizarra bizarra não tem outra forma de escrever e Cabo! Uh! Uh! Ah, agora você deu sorte, hein, meu querido Você deu muita sorte Aqui, ó Só isso que eu falo Só, ó Tá ligado? Tomou E aí, meu Não, 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 não Será? Seira? Perfeito Foi perfeito, eu acho que foi perfeito, mano Nossa, o Godita acabou com tudo também, né Não só o Godita Ai, que tancou Palhaço Não, 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 não sam 마 banka Não, 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 não 1. É nóis Esse cara carregou pra trás Ou seja, muito provavelmente tá lagado Espero que não, mas... Tá Que da hora Continua nessa palhaçada aí Continua, só isso que eu falo pra você Pega só a porcentagem de dano aí Só um pouquinho Por que essa pilota batendo de Blast? Eu acho que era bom o equipamento do Coop, hein Sem problema não Esbagaçante Não, 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 não Você está com usado o suited para me disaster! Não é isso! Não será o suficiente? Por que você está com usado ozufão do futebol direcionado? Mas é só o suficiente! Vai tomar um futebol direcionado! Não é o suficiente para você perder o suficiente! Está com porquê. Você está com porquê? É a velocidade de Você está com medo. Você está com medo. Atenção! Pegue-se! Se ele está aqui... É o meu avião! É o que a gente vai saber agora! Se ele não vai tankar isso... Ele não... não é possível, mano! Não é possível! O problema é que ele ativa a palhaçadinha ali e vira um... Um tanque de guerra! Um submarino soviético indestrutível! Nem ele foi páreo! Apenas! Ups! É o que eu tô fazendo! É o que a gente vai conseguir nela! Faz tempo! Vamos! É o que a gente vai ter! Você não vai aparecer! Mas com certeza! Você tem o que eu vou fazer no final! E aí, mano. Tá bom, irmãozinho. Tá bom, me deixa em paz. Tá bom, tá bom, tá bom. Meu Deus. Era de se esperar que ele fosse se desesperar. Ele vai acertar. Ninguém me dá paz hoje, não, mano. Ainda bem, né, mano? É. Eu só queria fazer a LF. O problema é que eu tô botando a perder basicamente as partidas só pra fazer a LF. Definitivamente é uma equipe. Não sei do que, mas é uma equipe. Não consigo entender isso. Já toma, já. 68. Legou. Isso, aquilo vai esperar de novo. Jogou demais. Jogou Lofinho. Aí, moscou. Achei que ele ia colocar o Vigito. Ahahahah. Podia ter dropado, né? Eu vou tomar uma RR muito rápida, né? Com certeza. Sempre tomo. Já acabou, será? Ele não dropou o combo, não. Ai, meu Deus. E foi sem querer. Isso que é o melhor de tudo. Eu vou tomar uma RR. Perdi. O favor. Ai, meu Deus. Não importa. Perdão. É a LF. Não importa. Eu vou tomar um ensino. Eu vou tomar um ensino. Não importa. Olha a ação você, viu? Olha a ação você, viu? E... Isso aí. Que vale, hein? Alguém perde a primeira vida, pelo menos. Você! Alguém perde! Ele dropou sem querer de novo, mano. Meu Deus do céu. Cara, eu não dou sorte. É inacreditável. O cara faz merda duas vezes e dá certo, tá ligado? Apenas o teclado. Você não pode ir lá. Você não pode ir. Você não pode ir lá com você. E você não pode ir mesmo. Você achou que eu era idiota, né? Você achou que eu era idiota, né, irmão? Você achou, eu sei que você achou. Ai, meu Deus, de novo, de novo. Ai, eu desisto. Eu dei tanto min... Mano, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu acho que eu dei uns oito misclick hoje, é o mais. Nossa, mano, eu tô lento, eu tô lento. Hoje eu tô... Ah, eu tô apanhando pra mim mesmo, tá ligado? Tá, tá, tá difícil, cara. Tá bem, tá complicado. Hoje tá precária a situação, mano. E aí, irmão. Eu vou trocar. LF, eu quero LF. Não quero saber de mais nada, não. Isso aí, isso aí. Isso aí. Tanque. Tomou. Tomou. Que bosta, mas... Eu não consigo usar essa última ult dele, é inacreditável. Enfim, rapaziada. Basicamente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mano, Godita ficou simplesmente absurdo na GT. Com esses buffs de Zenkai, é... Cara, é bizarro. Eu diria que é um bom meta, provavelmente com os novos personagens de GT, a gente manter alguns buffs de Zenkai no Godita Super Saiyan 4 e usar os outros personagens. Porque, sinceramente, ele tá... Mano. Insano. Estúpido. Absurdo. É isso. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri